Boa noite, entidades começam fiscalização de estruturas do Carnaval. Corpo de Bombeiros, CREA e COZERN apresentaram hoje um balanço das ações que já foram feitas e mostraram o planejamento para a cobertura dos quatro dias de folia. E você vai ver ainda, dos 167 municípios potiguares, 161 correm risco de passar por uma epidemia de dengue neste primeiro semestre de 2019. Os órgãos de saúde estão preocupados e pedem ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o secretário de Cultura da Prefeitura de Natal, Dácio Galvão. Hoje é quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 e o Bando e Cidade começa agora. As estruturas que serão usadas no Carnaval devem obedecer normas técnicas. CREA, Corpo de Bombeiros e a COZERN já estão nas ruas para fiscalizarem essas estruturas e garantirem a segurança do folião. Os palcos, a iluminação, o percurso dos blocos, tudo está sendo inspecionado pelo CREA, pela COZERN e pelo Corpo de Bombeiros. As entidades querem garantir que todas as estruturas usadas na festa não ofereçam riscos aos foliões. Os detalhes do trabalho que cada instituição vem desenvolvendo foram apresentados durante uma entrevista coletiva. O Conselho Regional de Engenharia, neste Carnaval, vai dobrar o número de fiscais para atender todos os polos carnavalescos. Esse ano a gente quer fazer 60 municípios e em torno de 90 pontos carnavalescos. A gente já mapeou isso aí, então todos os nossos corpos de fiscais estão à disposição para que nos próximos dois dias, quinta e sexta, haja uma intensificação da fiscalização nos polos de Carnaval. O Corpo de Bombeiros também intensificou as ações de fiscalização nas estruturas que estão sendo montadas para este Carnaval. A gente faz uma vistoria naquelas estruturas que são montadas especificamente para o Carnaval. E as estruturas muitas vezes só ficam prontas algumas horas antes da venda. É muito difícil a gente ter essas estruturas prontas com um, dois dias de antecedência. Então, às vezes, por exemplo, eles utilizam geradores e só são instalados durante o dia. Então, como tudo isso é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, o aterramento das estruturas, os extintores devidamente instalados, então só está pronto realmente algumas horas antes do evento, que é quando a gente faz essas fiscalizações. Garantir o fornecimento de energia durante os dias de folia é uma das prioridades da COZERN, que preventivamente já fez a substituição de postes, a manutenção de equipamentos e até a construção de novas subestações de energia. A segurança do folião é uma outra preocupação da Companhia de Energia Elétrica. Então, teve um trabalho muito forte de manutenção, de novas instalações construídas, de medição de alturas, de levantamento de rede, tudo isso voltado para um Carnaval seguro, com o folião, e de modo que não falte energia de maneira alguma nos polos carnavalescos. Dos 167 municípios potiguares, 161 correm risco de passarem por uma epidemia de dengue já neste primeiro semestre de 2019. Os órgãos de saúde estão preocupados e pedem ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Só nos primeiros 45 dias de 2019 foram registrados no Rio Grande do Norte 246 casos de dengue. As chances de uma epidemia da doença aqui no estado são altas. Em todo o Rio Grande do Norte, apenas seis municípios não correm risco atualmente de uma infestação da doença. Há uma preocupação maior com a quarta regional, que é a regional de Caicó, todos os municípios da região de saúde de Caicó e a região metropolitana. São as localidades que estão apresentando o maior número de notificações. Comparado com os anos anteriores, 2019 já superou o número de notificações de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que inclui além da dengue, a chikungunya e a zika. Já é esperado pelo próprio comportamento do vetor, do mosquito, que isso vai acontecer a cada três ou cinco anos. Então, para esse ano de 2019, a gente já esperava esse crescimento do número de casos. Então, é isso que vai caracterizar uma epidemia. A população deve estar alerta aos sintomas das doenças e não pode descansar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Hoje, a maior parte dos reservatórios são nas residências. Então, população, por favor, cuidado com os vasos de planta. A gente já sabe que eu preciso colocar a areia para que a água não venha acumular. Qualquer potinho plástico que tiver em qualquer área aberta, por favor, virá para não acumular água. As caixas d'água precisam também de atenção. E quando a gente, de combate a endemias, passar pela sua residência, por favor, o deixe entrar. Estão dados todos os recados, estão feitas todas as dicas e informações. A subcoordenadora de vigilância da Secretaria Estadual de Saúde já trouxe o veredito. A maior parte dos focos, a grande parte, é na residência. E aí, a culpa é de quem? Do prefeito? Do governador? Da governadora? Do secretário de saúde? Não! A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Já havia uma grande tendência de epidemia devido ao ciclo do mosquito Aedes aegypti. Essa é a realidade que a gente não pode mudar. Mas é uma outra realidade que a gente pode e deve mudar. É a realidade dos cuidados preventivos para evitar a manifestação e a infestação do mosquito Aedes aegypti. É o cuidado que todos nós sabemos, sobretudo com relação à água parada. Há um senso comum de que, normalmente, a gente sempre culpa o gestor público por problemas do serviço. Mas, nesse caso específico do Aedes aegypti, a culpa, se de fato essa epidemia ocorrer, e se ocorrer, se for confirmada essa infestação do mosquito, a culpa é nossa. Um problema crônico no cruzamento da Avenida Itapetinga e Rio Doce pode ganhar o desfecho já esperado há muito tempo por quem passa diariamente pelo trecho. O governo do Rio Grande do Norte anunciou a obra de reparo da via para o prazo de 60 dias. Sem sinalização, quase nenhum asfalto e buraco para onde quer que o motorista vá. Essa ainda é a realidade do trecho do entroncamento da Avenida Itapetinga com a Rio Doce, na Zona Norte de Natal. Uma obra que é considerada simples. Finalmente teve uma sinalização para ser realizada. O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado anunciou o início das obras após o carnaval. Pedimos à empresa um orçamento daquilo ali, que dá em torno de 600 mil reais, onde cerca de 180 mil está previsto no contato de financiamento com a Caixa, e o restante dele, 420 mil reais, recursos do Estado. Então está todo assegurado esse recurso, a empresa já foi contactada, e logo que no dia 11 de março, depois do carnaval, a empresa vai dar reinício à obra nesse ponto. Segundo o diretor do DER, será feita toda a obra de drenagem e pavimentação da área. E em até 60 dias, a reforma será entregue. Vamos priorizar esse trecho, porque realmente lá está, como eu brinco aqui, feito caminho de barata. Ninguém sabe para onde vai tanto buraco e está sem pavimento. Ou seja, é um troncamento de duas avenidas importantes, que tem um tráfego de ônibus e tal da população lá na região, e a gente vai com certeza em 60 dias, se o inverno permitir, nós vamos concluir esse pequeno trecho lá. A Secretaria de Imobilidade Urbana, a STTU, planeja mudar o trânsito de um trecho no bairro da Ribeira. Essa alteração está gerando preocupação, sobretudo por parte dos comerciantes locais. Eles temem pela redução do movimento no comércio. Um dos setores mais movimentados do bairro da Ribeira, em Natal, terá o trânsito modificado com a interdição da rua em frente à Igreja do Bom Jesus. A mudança está sendo planejada e será executada pela Secretaria de Imobilidade Urbana da capital. Aqui na Ribeira, que enfrenta a Igreja do Bom Jesus, então será fechado através do José da Penha, que é essa rua que fica entre a praça, o José da Penha e a igreja. Então, todo o fluxo vai ter de se deslocar pela Tavares de Lira, entrando aqui à direita, na Duque de Caxias, onde a gente se encontra. O condutor que vier da Avenida Rio Branco ou descendo a ladeira da Avenida Tavares Lira não terá mais acesso à rua para a Igreja do Bom Jesus. O condutor deverá seguir até o próximo sinal, no cruzamento com a Avenida Duque de Caxias. Segundo esse inspetor, o objetivo da alteração do trânsito é atender um pedido de ampliação do calçadão entre a Praça José da Penha e a Igreja do Bom Jesus, na Ribeira. Ela envolve o transporte público, envolve o porto, entendeu? Onde tem vários veículos de carga passando diariamente aqui. Então, com isso, a gente está tentando fazer uma adequação no tempo do semáforo, vai mexer com alguns estacionamentos para poder dar uma fluidez, dar uma aproximação mais rápida, para não criar aquele congestionamento quando fechar esse trecho. A mudança ainda nem foi feita, mas já virou polêmica. Principalmente para os comerciantes que atuam próximo. Para seu canidé, proprietário de um bar há mais de 40 anos na Ribeira, a situação, que já não era muito boa, deve ficar pior com a possível diminuição do fluxo de veículos. Na minha opinião, faltou. Eles tinham que primeiro ouvir todos os comerciantes para ver se prejudicam ou não. Mas aí, parando aqui, o movimento para tudo. Vai parar o quê? Aí, 50%. Esse mecânico diz que até um abaixo assinado deve ser feito para evitar a interdição. A Ribeira já está fraca, né? Aí o negócio desse vai diminuir em 50%. Porque quem vem de carro aqui, só se tiver no prego, se tiver, é complicado mesmo para poder encostar aqui. Se não tiver, vai passar direto. Se tiver com um serviço pequeno, passa para outro canto. E vamos conferir agora a previsão do tempo. Para amanhã, quinta-feira, 28 de fevereiro. Em Natal, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Pilões, a quinta-feira será de sol pela manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima por lá, 21 graus e a máxima, 33 graus. Já em Serro Corá, o dia começa com sol, mas pode chover no final do dia. A mínima é de 20 graus e a máxima vai aos 32 graus. O Bando e Cidade, volta em instantes. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte escolheram de forma unânime, acompanhando o voto do presidente da corte, desembargador João Batista Rebouças, os nomes dos advogados que compõem a lista tríplice para a vaga na categoria Advogado para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado Potiguar. Após a conclusão do segundo bienio do juiz Luiz Gustavo Alves Smith, essa vaga surgiu e a lista ficou definida da seguinte forma. O mais votado foi o advogado Fabrício Antônio Feliciano. A segunda mais votada, a advogada Adriana Magalhães Faustino Ferreira. E o terceiro, Edmar Moura Vieira. O advogado Fabrício Antônio Feliciano, claro que ele parte na frente, foi o mais votado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mas a etapa definitiva, decisiva, está por vir. É a etapa do aval do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A lista tríplice é classificatória, mas sobretudo eliminatória, porque o que define, independente de primeiro, de segundo ou de terceiro, é a caneta do presidente Jair Bolsonaro e as articulações para essa escolha já começaram. E a gente vai falar agora sobre política. Vamos para Brasília. Quem traz os detalhes para a gente agora é Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Aliás, a gente chamou Fernanda, mas vem. É Napoleão de Castro, tem informações que ele já está com a gente aqui no link. Boa noite para você, Napoleão. Boa noite, Diana. Cumprimentos a você, ao telespectador do Bande Cidade, na Bande Natal nesta noite de quarta-feira, retornando aqui da capital federal, com as informações de hoje direto de Brasília. Na manhã desta quarta-feira, plenário Ulisses Guimarães da Câmara Federal, tivemos uma sessão especial que tratou de marcar a data, que é uma data mundial, inclusive também em nível de Brasil, que trata das chamadas doenças raras. movimentou muita gente, ministro da Saúde, a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, entre outras autoridades, aqui tiveram para um plenário lotado que pôde acompanhar o debate, as informações e, acima de tudo, os questionamentos de políticas públicas e de ação de governo, na ajuda junto ao Ministério, para cada vez mais contribuir com pessoas que são portadoras desse tipo de doença aqui no país. Em nível de política, nesta quarta-feira, já há um movimento de esvaziamento. Nesse início de noite, a gente já tem pouca movimentação aqui em nível de Congresso Nacional, porque nós tivemos o calendário na segunda, terça e hoje, quarta-feira, os três dias legislativos que normalmente se tem aqui na semana. Por conta dessa semana pré-carnavalesca, tivemos essa programação. O grande debate, evidente, que começa agora após o Carnaval, é em cima da reforma da Previdência. Eu conversei com o deputado Walter Alves, MDB do nosso estado, ele disse que é uma proposta difícil em nível de debate e que é preciso muita cautela para se observar exatamente como vai se apreciar essa matéria aqui. Olha, com muita cautela, né? Nós temos que examinar com muito cuidado, nós sabemos da necessidade que o Brasil tem. Agora, é inadmissível, é inaceitável, é inacreditável que o governo possa encaminhar um texto mexendo no BBC, por exemplo, dos idosos que recebiam um salário mínimo e passar para R$ 400. Isso aí é inadmissível, ninguém pode aceitar isso. A questão dos trabalhadores rurais, também não dá para concordar. Então, quer dizer, é um texto muito grande que nós temos que analisar com muita cautela, porque mexe com a vida das pessoas, a questão da transição, então tudo isso vai ser analisado no seu tempo, ainda não chegou, vai tramitar na comissão, na CCJ, vai ter muito tempo. Hoje o governo não tem os votos suficientes. É importante dizer que nesse momento nós não tivemos ainda uma definição em cima da Comissão de Constituição e Justiça e também da própria Comissão Especial da Reforma da Previdência. isso deve atrasar o calendário do que esperava o governo federal para ter essa matéria em junho no plenário Ulisses Guimarães. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E é interessante porque esta legislatura está apenas começando, mas os parlamentares federais já apresentaram, já aprenderam a lição que os outros sabiam fazer muito bem. Qualquer trabalhador brasileiro, esta semana é normal, a gente vai trabalhar até a sexta-feira. Os deputados e senadores, eles já trabalham até hoje, aliás, alguns, porque outros, sabe o que eles fizeram, já soube informações de Brasília? O painel foi aberto hoje às seis e meia da manhã. Então, às seis e meia, alguns dos deputados federais lá de Brasília, eles foram, confirmaram presença na casa e foram para o aeroporto já viajar para os seus destinos carnavalescos. E tem um detalhe, eles param de trabalhar teoricamente hoje e só retornarão não na próxima semana, na outra semana. É nesse contexto que se enquadra a nova legislatura em meio a um debate enorme e clamado pela população de discutir democraticamente a reforma da Previdência. Política. O deputado federal Bênis Leocádio anunciou hoje que vai deixar o PTC, partido pelo qual foi eleito, e vai se filiar ao PRB. Bênis Leocádio está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados e vai presidir a sigla no Rio Grande do Norte, no lugar de Abraão Lincoln. Bênis Leocádio afirmou que fez essa nova opção partidária porque a legenda pela qual conquistou o mandato não atingiu a cláusula de barreira. Mudança previsível. Afinal de contas, qual o peso de um partido que não tem tempo de rádio, não tem tempo de televisão, não tem fundo eleitoral? O PTC, do deputado federal Bênis Leocádio, ele não atingiu a cláusula de desempenho e, portanto, fica sem tempo de rádio, sem tempo de televisão, sem fundo eleitoral, portanto, praticamente deixa de existir. A mudança provocada, a mudança anunciada por Bênis Leocádio deverá ser a mesma de outros eleitos pelo PTC no Rio Grande do Norte. A deputada estadual, Eudiane Macedo e o deputado estadual, Ubaldo Fernandes. A diferença é que eles ainda definirão para qual legenda migrarão. Mas muda? Mudam todos. E no próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Cultura da Prefeitura de Natal, Dácio Galvão. O Bando e Cidade volta já. De volta com o Bando e Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o secretário de Cultura da Prefeitura de Natal, Dácio Galvão. Secretário, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Ruth. Secretário, carnaval, abertura amanhã, tudo pronto? Tudo pronto, tudo bem planejado, tudo estruturado e a alegria deve tomar conta da cidade a partir de amanhã. Aliás, já vem tomando conta com essas prévias aí, né? Que pronunciam, na verdade, um grande carnaval que a cidade vai vivenciar. Como é que vai ser a abertura amanhã? O show de Carlinhos Brau? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho sobre essa estrutura de amanhã. Às 17 horas, ali da Avenida Campos Salles, no início da Campos Salles, haverá um cortejo, a partir das 17 horas, com 500 brincantes, vários grupos folclóricos que formatam, assim, esse supra-sumo da cultura norte-heograndense. O Coco de Zambê, vamos ter o Pastorio, vamos ter tribos de índio, vamos ter uma série de situações, os orgães também do Canoblé, os capoeiristas, enfim. E aí migra lá para o Paulo do Atendeu e lá, Ruth, o prefeito Álvaro Dias, então, assistirá ao show de Nara Costa e, em seguida, ele, o prefeito Álvaro, subirá no palco com Carlinhos Brau para entregar o reinado de Momo, a chave da cidade, simbolizando aí, então, a grande curtição carnavalesca sob o comando do reinado de Momo. Secretário, agora o que chama a atenção na programação do Carnaval do Natal é a diversidade de artistas, de ritmos. Como é que o senhor avalia essa tendência que está posta? É uma tendência nacional, Ruth, que a gente vem acompanhando. O Carnaval brasileiro tem essa coisa de uma alegria inerente, né? E a gente pressente há algum tempo já que essa unidade do frevo do samba é como se tivesse ficado pequena para tanta fusão de alegria. E aí os outros gêneros musicais começaram a migrar para dentro do Carnaval, inclusive gêneros nordestinos, como o forró e tal, que estão dentro do Carnaval. O rock and roll também, né? Essa brasilidade, digamos assim, de variedade de gêneros, ela foi toda para dentro do Carnaval. Recife, por exemplo, há muito já gera o maracatu como um grande elo, né? De batida e etc. E aí Natal entrou nessa vibe, digamos assim, e absorveu e o público elegeu. Então você tem, por exemplo, os três estados que oligopolizam o Carnaval do Brasil, eles hoje já se dividem também, porque você tem Salvador, Bahia, Pernambuco, Recife, Pernambuco e Rio de Janeiro. Hoje São Paulo está polarizando um grande Carnaval. Santa Catarina, Idem, Belo Horizonte, Idem, Ouro Preto, São Luís do Moranhão, Natal, que já se disse que é a terceira do Nordeste, em termos carnavalesos. E aí você tem, por exemplo, em cada estado desse, uma peculiaridade de gêneros musicais. A Bahia tem o Axé, mas tem o Ijexá, tem a batida dos Afoxés. Aí você tem o Frevo Trioletizado, em Pernambuco você tem, como a gente falou, a Marcha Frevo, o Frevo de orquestra tradicional. O Rio de Janeiro tem o Samba, mas aí você tem o Mondobloco que já leva uma batida de mistura, como o Olodum da Bahia, mas não é uma batida muito própria. Então, esse lado eclético, essa diversidade, virou uma tônica do Carnaval do Brasil e Natal. Absorveu bem, quando eu digo Natal, não é só a estrutura nossa que disponibiliza isso, mas, fundamentalmente, o Faleão. Ele está curtindo tudo isso. Por exemplo, Sidney Magal vai estar nas quengas de domingo. Sidney Magal vai estar nas quengas e vai ser um momento de irreverência e de folia carnavalesca junto com ele. Nada mais inibe nada. Quais são as outras atrações que o senhor destacaria que estarão nesse Carnaval de Natal? Olha, na sexta-feira nós vamos ter Paralamas do Sucesso, que teve ano passado e se repete a dose agora. Nós vamos ter também, no sábado, a presença de Ricardo Chaves. No domingo, teremos a presença, no palco do Ponta Negra, no domingo, dos Titãs. Na segunda-feira, Alexandre Pires. E na terça-feira, vamos fechar com a grande Margarete Menezes, num show apoteótico. Já aqui em Petrópolis, nós teremos a abertura com Carlinhos Brau e aí, em seguida, vem o Quinteto Violado, fazendo aquela coisa pernambucana e tal. Novamente, Roberto Assá no domingo. E na segunda-feira, um outro grandissíssimo pernambucano, Antônio Nóbrega. E fechando com Monobloco, que esse ano migrou para lá, saiu do polo Ponta Negra para Petrópolis. Em, ali, entre Rocas e Ribeira, uma hibridização de polo. Então, nós vamos ter as Guerreiras, bloco e tal, e vamos ter os desfiles da Escola de São Paulo. Agora, tem um outro aspecto que chama atenção neste Carnaval 2019? É o novo polo do Oeste. Na Ridinha, nós vamos ter lá o palco do Cruzeiro e aí, como extensão, o palco do Buiú. Esse ano, com a novidade na terça-feira, por exemplo, além de Cavaleiros e Grafite, que é uma demanda sempre exigida, nós vamos ter a presença, Ruth, de Silvério Pessoa, da Orquestra Greosa e também de Suelho Soares. A demanda que estava reprimida, o prefeito Álvaro Dias agora resolveu contemplar, que é exatamente a única região da cidade que não tinha, a região administrativa, que era a Zona Oeste. E aí, o Nazaré Folia veio para dentro do Carnaval e vai emplacar no sábado de Carnaval a grande abertura do Polo Oeste. Capilé vai estar por lá também e a gente acredita que agora fechamos, nesse formato de polo, a contemplação que a cidade precisava. Agora, Ruth, deixa eu dizer uma coisa. Além dessas grandes atrações nacionais, nós temos aí 98% na programação dos talentos musicais locais, com orquestra de frevo, com bandas de palco e com os blocos, as agremiações carnavalescas, como, por exemplo, ali no Centro Histórico, no Beco da Lama, nós vamos ter um palco esse ano específico e vários blocos passando por ali, na Ziva Herbeira, Galo dos Perturbados e outros. Expectativa de Público, faz alguma previsão, secretário? Da quantidade de pessoas que devem passar pelo Carnaval de Natal? Nós vamos documentar tudo isso em drone, em margem aérea e, em seguida, nós vamos fazer essa quantificação da metodologia que São Paulo faz. Mas, o ano passado, foram 500 mil pessoas. Secretário de Cultura, Dássio Galvão, muito obrigada. Boa sorte nesse Carnaval. Obrigado, Ruth. Bom Carnaval. Esperamos contar com você lá na Folha. Vamos lá. A você, uma ótima noite. A gente vai ficando por aqui. E amanhã, claro, que a gente se encontra aqui na Tela da Banda e com mais um Bando Cidade. Até lá. E amanhã, claro, que a gente se encontra aqui na Tela da Banda e com mais um 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 B